Fala galera nerd, belezinha? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao nosso querido amigo e colaborador da Via Cioli pela ótima sugestão de lista. E hoje nós vamos falar dos 5 monstros mais assustadores da cultura pop. Em quinto lugar, tem um cara que não bastava ser monstro, ele tem que ser monstro e alienígena. É claro que eu tô falando do Predador, que apareceu pela primeira vez no seu filme próprio em 1987. Inclusive protagonizado por um belo de um brucutu chamado Arnold Schwarzenegger, você deve conhecer. E ele não basta ser um monstro feio, horroroso e que dá muito medo. Ele também tem que ter um cinto de utilidades que dá inveja no Batman. E dentre esses dispositivos que ele possui, estão nada mais nada menos do que um dispositivo de camuflagem, tem uma lâmina retrátil no braço e uma arma laser. É muita mancada. E ele não basta ser monstro sozinho, ele tem que se juntar com outro cara que a gente também morre de medo, que é o alien. O mais legal da quarta posição é que quando a gente fala de Demogorgon, a gente pode lembrar de dois monstros muito bons. Um do RPG da Angels and Dragons e o outro da original da Netflix, Stranger Things. O Demogorgon de D&D é um monstro com duas cabeças de babuíno num corpo alongado reptiliano e cada uma das cabeças tem uma personalidade diferente. E muita gente cria teorias com essas duas personalidades do Demogorgon de D&D com o Demogorgon do Stranger Things e a relação dele com a Eleven. Mas essa é outra história. Em Stranger Things, o Demogorgon é um bicho com uma boca que se abre gigantesca, um corpo meio humanoide bem assustador. Me achar a barba que o diga. Terceiro lugar. Eu joguei The Evil Within. E toda vez que eu vi um cofre jogado no chão, eu começava a chorar. Muita gente o chama de cabeça de pirâmide do The Evil Within. Mas se tem um boss que pode deixar o cabeça de pirâmide parecendo um cara até que legal, é o The Keeper ou cabeça de cofre. Por um motivo muito simples. No Silent Hill, quando você encontra com cabeça de pirâmide, são duas opções. Você luta ou você foge. Acabou. Agora, o cabeça de cofre, ele é vários. Ele pode se materializar em cada cofre que tiver no chão e aparecer bem do seu lado. Naquele cofre que estava ali. Em segundo lugar, o demônio do rosto vermelho. Esse cara foi responsável por infernizar a vida dos Lambert no filme Insidious, de 2010, que foi dirigido por James Wan. Ele foi responsável por, simplesmente, o maior susto que eu já tomei na minha vida. Se liga nessa cena que você vai saber do que eu tô falando. Ele também é responsável por uma das cenas mais tenebrosas do filme, que está de todos os filmes da história, onde ele fica lá, tranquilamente, afiando as garras dele, enquanto, no fundo, toca uma musiquinha infantil da década de 20. Em primeiro lugar, a gente não tem aquele monstro que sai correndo atrás de você. Não. Muito pelo contrário. O homem pálido, ele vem com toda a calma do mundo atrás de você. Ele é uma criação da poderosa mente do Guilhermo Del Toro, no filme O Labirinto do Fauno, de 2006. Nós sabemos pouquíssimo sobre ele, mas dá pra deduzir alguma coisa se a gente prestar atenção nos desenhos das paredes na sala do banquete e em alguns detalhes da cena. Em uma dessas pinturas, a gente consegue ver o monstro segurando uma criança de cabeça pra baixo, abrindo a barriga dela e indo lá dentro pegar alguma coisa que provavelmente ela tinha comido do banquete. Num detalhe da cena, a gente consegue ver uma pilha gigante de sapatos no canto da sala. Isso quer dizer que muitas crianças já passaram por ali. E a bonitinha Ofélia, que é a protagonista do filme, quase foi uma delas. Pena que as sardinhas não tiveram a mesma sorte. Eu quero aproveitar essa primeira posição pra prestar uma breve homenagem pra um cara que está não só por trás do homem pálido, como por trás de muitos outros monstros ótimos do cinema. O nome dele é Doug Jones. E você com certeza já ficou com medo de algum monstro que ele fez. Em Hellboy, ele fez o Amy Sapien e o Anjo da Morte. No Labirinto do Fauno, ele não fez só o Homem Pálido, como ele também fez o Fauno. Ele fez o Surfista Prateado, ele fez o Zumbi do Abracadabra, ele fez o Monstro Vermelho de Colina Skylatch, e mais uma lista gigantesca de ótimos monstros do cinema. Então, Doug Jones, muito obrigada por se materializar em vários monstros que nós amamos. É isso aí, galera. Se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e visite nossas redes sociais. Se você não viu seu monstro favorito aqui, deixa nos comentários. Se você viu, também deixa. E aproveita e deixa sua sugestão de lista. Quem sabe ela não aparece por aqui no próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.